Porque assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a volta do filho do homem. Onde estiveram os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida as tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Até o mundo está sentindo, os sinais já vão surgindo, a bíblia toda se cumprindo e você se iludindo. Até quando você vai insistir e não acreditar, pra logo o coração e deixar a verdade entrar. Até quando você vai insistir e não acreditar, vejo o desespero do mundo como ele está a agonizar. Vejo mães a chorar preocupado com os filhos, seus filhos nem aí se a lágrima da mãe está a cair. Respeito não se ouve mais falar, os verdadeiros valores foram invertidos, eles botaram os cifrões em seu lugar. Vivemos no mundo onde as crianças são ludibriadas pelos próprios pais, que a desvirtude a inocência entregando a mão de satanás. Que mundo caótico e difícil de entender, pois aquele que diz te amar é o mesmo que quer acabar com você. Pois o amor, um vínculo da perfeição, é tratado como uma simples palavra e não como um sentimento que exige ação. A bíblia não são apenas letras escritas no mero papel, lembra de Caim, até hoje ele mata Abel. O mundo vive o fel, mas sem paladar chamar de mel, se acha o juiz, quando na verdade é apenas um réu. Até quando? Você vai fingir não acreditar, até quando? Vai ouvir e não vai praticar, até quando? Os sinais terão que te mostrar, até quando? Até quando? Me diz. Até quando? Você vai fingir não acreditar, até quando? Vai ouvir e não vai praticar, até quando? Os sinais terão que te mostrar, até quando? Até quando? Me diz. O mundo vive uma grande contradição, quer colher paz plantando guerra, quer falar de amor sem ao menos ter coração. E algo que, quando a gente recebe, Deus deve ser da forma que o recebido agora, a gente começa a ver melhor a vida, como o Soutario falou. Com efeito, não recebestes um espírito de escravo para recair no temor, mas recebestes um espírito de filho de adoção, filho adotivo, e no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito se une ao nosso corpo, ao nosso espírito, para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós sufrimos com Ele, para também, com Ele, seremos glorificados. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.